Little Baby Bum Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Ovelhinho jogou o Jogou o knick-knack Com o dedo é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack Jogou o knick-knack Com o sapato é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack Ovelhinho jogou o knick-knack Com o joelho é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack O jogo 4 jogou o knick-knack Numa porta é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack O jogo 5 jogou o knick-knack Na colmeia é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack O jogo 6 jogou o knick-knack Com os meus pais é o knick-knack Patchwork deu o knick-knack Deu o salcão e pra casa foi rolando Ovelhinho jogou 7 jogou o knick-knack Lá no céu é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o knick-knack Ovelhinho jogou 8 jogou o knick-knack Ao portão é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou 9 jogou o knick-knack Na espinha é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou 10 jogou o knick-knack Mais uma vez é o knick-knack Patchwork deu o salcão E pra casa foi rolando Eram 10 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 9 Eram 9 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 8 Eram 8 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 9 7 Eram 7 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 6 Eram 6 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 5 5 Eram 5 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 4 4 Eram 4 na cama e o pequeno Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu 5 3 Eram 3 na cama e o pequeno Disse é pra rolar 3 Eram 3 na cama e o pequeno Disse é pra rolar Eram 3 na cama e o pequeno Disse é pra rolar Eram 3 na cama e o pequeno Eram 2 na cama e o pequeno Disse é pra rolar 3 Eram 2 na cama e o pequeno Disse é pra rolar Um, era um na cama e o pequeno disse Boa noite Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa Cin, ei, isso foi fantástico, vamos contar outra vez Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta Cin, ei, isso foi fantástico, vamos contar novamente Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Ah, vejam! Há cinco patinhos! Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou cuá, cuá, cuá E todos os patinhos voltaram de lá Seis patinhos que conheci Cordinhos, magrinhos e bonitinhos Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com um quá, quá, quá Liderava os outros com um quá, quá, quá Descendo até ao rio iam os patinhos Andando, 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 andando De lá pra cá Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com um quá, quá, quá De volta do rio iam os patinhos Andando, 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 andando Oh, ham, ham Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com um quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com um quá, quá, quá Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dois pequenos ônibus Quatro pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Glop, glop Um, dois, três, quatro Quatro pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem três sapinhos Glop, glop Um, dois, três Três, três, quatro, cinco Pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Glop, glop Um, dois, três, quatro, cinco Dois pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Glop, glop Um, dois, três, quatro, cinco Um pequeno sapo Sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Ele saltou para o lago Onde estava bem fresquinho E agora não tem mais sapinhos Glop, glop Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, uma galinha gorda Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, e já terminou Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Cinco Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico 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 Pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois 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 Macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Por que deixou fugir? Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou? O que vermelho ficou? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Por que deixou fugir? Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou? O que vermelho ficou? Né, né, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Né, né, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade As portas do ônibus Abre e fecham Abre e fecham Abre e fecham As portas do ônibus Abre e fecham Pela cidade O bilhete do ônibus Faz pip, 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 pip Pip, pip, pip O bilhete do ônibus Faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros Subem e descem Sobem e descem Subem e descem Os passageiros Subem e descem Pela cidade O porco na rua Diz esperem, esperem Esperem, esperem Esperem, esperem O porco na rua Diz esperem, esperem Pela cidade As crianças no ônibus desenvejam, desenvejam, desenvejam As crianças no ônibus desenvejam pela cidade O leão no ônibus diz até breve, até breve, até breve O leão no ônibus diz até breve, saindo do ônibus Música Música A B C T E F E C A K I J K L M N O P E R S T U V Z W X Y Y E Z T 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 Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro, eu tolso Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro, eu tolso Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo amarelo O sol amarelo Sorrindo para mim Vamos pular Quando virmos algo amarelo Pule bem alto Pule bem alto Pule 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 As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo vermelho Uma flor amarelo Uma flor vermelha E enquanto eu amarelo E enquanto eu caminho E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo laranja Uma bela laranja lá bem no cimo Toque no nariz Quando vira algo laranja Toque no nariz Toque no nariz Toque, toque, toque no nariz As cores são maravilhosas Um pequeno, dois pequenos Três pequenos, bandas Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos, bandas Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos, bandas Dez pequenos, bandas Dez pequenos Macacos Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo Que pedi esta noite Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo Que pedi esta noite Estrela de luz 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 Ter o desejo que perdi esta noite 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 O urso voltou à montanha O urso voltou à montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Por favor, volte a brilhar Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Atrás de uma árvore escondida As crianças lhe estão pedindo Apareça, por favor, pra podermos brincar Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Por favor, volte a brilhar Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Por favor, volte a brilhar Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Atrás de uma árvore escondida As crianças lhe estão pedindo Apareça, por favor, pra podermos brincar Oh, sim, oh sol, sol, sim, oh sol dourado Por favor, volte a brilhar As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A ovelha na rua diz, deixou sua sacola Deixou sua sacola, deixou sua sacola A ovelha na rua diz, deixou sua sacola Pela cidade O gato no ônibus diz, mamãe chegou Mamãe chegou, mamãe chegou O gato no ônibus diz, mamãe chegou Pela cidade Os passageiros no ônibus saltam, saltam Saltam, 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 saltam Os passageiros no ônibus saltam, saltam Pela cidade Os passageiros no ônibus dizem que lindo Dizem que lindo, dizem que lindo Os passageiros no ônibus dizem que lindo Pela cidade As rodas do ônibus param, 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 param As rodas do ônibus param, param Pela cidade O ônibus na estrada diz, como vai? Como vai? Como vai? O ônibus na estrada diz, como vai? Pela cidade É seu aniversário, parabéns É seu dia especial É seu aniversário, parabéns Hoje você faz anos Oh, parabéns É seu dia especial Feliz aniversário É seu aniversário, parabéns É seu dia especial É seu aniversário, parabéns Hoje você faz anos Oh, parabéns É seu dia especial Feliz aniversário Feliz aniversário Vamos fazer exercícios divertidos Primeiro, mexa os dedos É assim que mexemos os dedos Mexemos os dedos Mexemos os dedos É assim que mexemos os dedos Tão cedo de manhã Agora, vire a cabeça É assim que viramos a cabeça Viramos a cabeça, viramos a cabeça É assim que viramos a cabeça Tão cedo de manhã Encolha os ombros É assim que encolhemos os ombros Encolhemos os ombros, encolhemos os ombros É assim que encolhemos os ombros Tão cedo de manhã Estique os braços É assim que esticamos os braços Esticamos os braços, esticamos os braços É assim que esticamos os braços tão cedo de manhã Mexa o corpo É assim que mexemos o corpo, mexemos o corpo, mexemos o corpo É assim que mexemos o corpo tão cedo de manhã Por último, mexa os pés É assim que mexemos os pés, mexemos os pés, mexemos os pés É assim que mexemos os pés tão cedo de manhã Você conseguiu! Muito bem! A bola é vermelha, vermelha, vermelha O ônibus é azul, azul, azul A crama é verde, verde, verde O barco é amarelo, amarelo, amarelo As flores são laranjas, laranjas, laranjas Os livros são roxos, roxos, roxos Vestido é rosa, rosa, rosa O lápis é marrom, marrom, marrom As nuvens são brancas, brancas, brancas Sapatos são pretos, pretos, pretos Vermelho, azul Verde, amarelo Laranja, roxo Rosa, marrom Branco, preto Ovalho, grão, duque de orque Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte Marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima, estavam em cima E quando estavam embaixo, estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo Ovelho, grão, duque de orque Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte Marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima, estavam em cima E quando estavam embaixo, estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo? Joãozinho, sim, papai Comando açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, sim, papai Comando açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, sim, papai Joãozinho, sim, papai Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Imandeiro, imandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Imandeiro, imandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Imandeiro, imandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Uma marinheira foi pro mar Mar, mar Para ver o que conseguia ver Ver, ver Mas tudo o que conseguia ver Ver, ver Era o fundo azul do mar Mar, mar Uma marinheira foi pro mar Mar, mar Para ver o que conseguia ver Ver, ver Mas tudo o que conseguia ver Ver, ver Era um peixe amarelo No mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar Mar, mar Para ver o que conseguia ver Ver, ver Mas tudo o que conseguia ver Ver, ver Era um porco saltando No mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo que conseguia ver, ver, ver Era a vaca mergulhando no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo que conseguia ver, ver, ver Era a aranha dando voltas no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver Ver eram os amigos todos juntos no mar, mar, mar Este porquinho foi ao mercado, este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifos, mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse, ui, 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 a caminho de casa Este porquinho chutou a bola, este porquinho confintou Este porquinho adormeceu e este porquinho passou a bola Este porquinho disse, ui, 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 a caminho de casa Este porquinho foi ao mercado, este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifos, mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse, ui, 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 a caminho de casa Este porquinho desenhou umas formas, este porquinho se vestiu Este porquinho contou os números e este porquinho leu livros Este porquinho diz, ui, 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 a caminho de casa Para mais grandes canções de Little Baby Bum Presione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora E até mais grandes canais Pois um pouco eu sou sidedhmm Donc tudo né? Com as suas desculpas capable de casa E para mais grandes canções de Little Baby Bum